Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o xadrez relâmpago E aí, sexta-feira, olha! Como é que tá esse aquecimento aí pro Natal? Só alegria? Tudo vermelho e com pisca-pisca na casa? Como é que tá isso aí? Tamo indo pra praia, tamo indo pro mato, tamo indo pra ficar em casa? Qual que é? Qual vai ser aí? Fala aí embaixo aí, o que vocês vão fazer nesse Natal aí? Por favor, não, vamos jogar xadrez nesse Natal Pode até estudar aí e ver um vídeo de abobrinha aí que eu gravo Mas pô, pô, tô fazendo um negócio aí Interagir, o que vocês acham? Não? Não, tá bom, então vamos jogar xadrez Vamos interagir jogando xadrez, eu acho uma boa Eu jogaria, só que não tem ninguém pra jogar comigo, então tudo bem Vamos lá! Menzo Índia, olha isso! D4, cavalo f6, c4, e6, cavalo c3 E aí bispo b4, tudo normal Dama b3, c5, a3 Opa, joguei com muita emoção A3, olha isso Dama a5, o louco, meu! Olha isso, se tomar aqui o bispo de peão, né? Toma a torre lá e lascou-se, né? Então, jogamos um bispo d2 aqui pra manter o respeito Escravo cavalo Aí cavalo c6 Dama d1 Cavalo por e4 Errou! Olha! Não vou falar que ele errou mais, porque aqui tem uma marotice Mas primeiro, porque que ele errou? Fácil! E3 aqui, ó Tamo ameaçando cavalo, tamo ameaçando bispo E aí o cara pode escolher o que que ele vai perder Ele pode até jogar um bispo por cavalo Aqui, eu tomo aqui Tô ameaçando a dama A dama tem que sair aqui, daí eu pego lá Beleza? Ganhou uma peça, né? Bom! Mas olha essa marotice aqui, ó Esse cavalo aqui, tá errado Mas por que que ele jogou esse cavalo? Olha isso aqui, ó Que jogada brilhante Não fosse aquele E3 ali, ó Tomei aqui O bispo Beleza? A dama toma a torre Aí dama por dama Olha isso aqui Duplo! Ê! Aí o rei sai aqui, ó Toma aqui Mas que maravilha esse lance, hein? E o próximo ainda vai sair Que o cavalo vai embora Beleza, hein? Olha Que armadilha Que armadilha Aqui, mas aí Aqui Quando ele tomou aqui Levou um E3 E aí Acabou Mas a jogada é boa, hein? É isso aí, galera Bom Natal aí pra todo mundo E falou! E é isso aí, galera Dúvidas, perguntas e trollagens Aqui embaixo nos comentários Se inscreva pra receber as novidades do canal Que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas Clica aí na sua tela pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago E bom xadrez a todos Falou! Fala Fala Fala